A Bíblia fala que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que nós não queremos fazer, esse sim nós cometemos. E nós vivemos essa guerra todos os dias, nós enfrentamos essa guerra todos os dias. Mas olha, renunciar é difícil, mas vai valer a pena. Se encha da presença de Deus até transbordar, porque quanto mais cheio dEle, não haverá mais espaço pra nada. Então se encha dEle, se encha dEle. Eu não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Eu não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser, milita o carne e o espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. E em meu ser, milita o carne e o espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei, tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser, se enche de bondade. E reina o espírito sobre a carne. E reina o espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de mim, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E reina o espírito sobre a carne. E reina o espírito sobre a carne. E reina o espírito sobre a carne.